Música Os meus primeiros contatos com a música Foi bem novo Quando eu era bem criança Eu comecei a aprender a tocar violão Mas eu não gostei E parei de tocar violão E cantava em casa Cantava no chuveiro E quando eu entrei num CTG Teve o interesse por cantar Em concursos Porque eu via pessoal cantando Em rodeios, em festivais E eu comecei a tentar cantar Porém Eu era bem desafinado Eu não tinha muita noção de ritmo E por isso eu voltei A tocar violão E nesse momento eu gostei De tocar violão Eu comecei a gostar muito mais da música E aprendendo as primeiras Os primeiros acordes As primeiras notas Eu marcava a nota no violão O acorde E ficava cantando Para tentar alcançar aquele acorde E desta forma Então eu comecei Afinar um pouquinho a voz Ter uma noção de ritmo E comecei a cantar Aí Nesse início Eu me baseava Em cantores nativistas Porque era o meio Que eu estava inserido Na música regional gaúcha Ouvia muito Liz Marenco Ouvia César Oliveira e Rogério Mello Que estavam começando Assim Entrar no auge Da carreira E Eu copiava Eu imitava Esses cantores Buscava referência Neles Aí começou A abrir minha mente Para outros estilos também Porque desde muito novo Eu escutava Beatles Por causa da minha irmã E comecei a escutar Música popular brasileira Isso com uns 15 anos Escutava música popular brasileira Escutava Música regional Muito ainda E Rock Outros estilos musicais E aí começou a fomentar A minha cabeça Assim A minha alma Para a questão da música Aí deu um espaço De tempo Que eu Quase que esqueci Assim Da música na minha vida Porque eu jogava futebol No Paraná E tinha largado Toda Essa questão De CTG Da música Mas voltei E nesse meu retorno Para o Rio Grande do Sul E voltei a fazer parte Do CTG Eu comecei a participar De concursos Cantando música regional E comecei a compor Meus primeiros versos Quando eu era criança Eu escrevia muito texto Mas eu não Colocava poesia Não colocava versos Não colocava rimas E a partir de então Eu começo Tentar escrever As minhas primeiras poesias E tentar Musicar Colocar uma música Naqueles poemas Mas Nada muito certo Assim Não dava muito certo Não saia coisas Muito boas Mas eu fui Evoluindo Na questão musical Percebendo Algumas coisas Escutando mais Estilos de música E mais artistas Que foram Moldando O que é O Robson musical Digamos assim Minha pele E casca dura Corpo fechado E armadura Amarrando o ódio Que vem a me flechar Cascarrento Meu peito Cata vento O coração Abro a alma Passarinha Pra sua Imensidão Abro a alma Uma passarinha Pra sua Imensidão Só assim Sou leve Na maciez Do seu toque Meu peito Se amacia Envergando-se Envergando-se Ao corte Desse nascente Vendaval 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 Desse nascente Vendaval 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 De vários lugares Do Brasil De várias Musicalidades E isso começou A acontecer naturalmente Porque quando Eu cantava Música Nativista Música regional Mas escutava Muitos outros tipos De música E quando eu comecei A me aprofundar Na música popular Brasileira Quando eu escutava Gonzagão Quando eu escutava Dominguinhos Gil Eu percebia Que embora Às vezes A música regional Do Rio Grande do Sul Ela é tão distante Da música brasileira Em geral Ela se aproxima muito Se a gente escutar Grandes clássicos Da Califórnia Da canção nativista A gente vai ver Que tem muita referência Da música brasileira Em si Tanto que Num festival Musicanto De Santa Rosa É um exemplo Que Mercedes Sosa Cantou lá Eles Regina Cantou lá Muita gente Cantou Nesse lugar E era música Com vertente Nativa Mas que também Cantava sobre a América Sobre o Brasil Então a gente vê Muitos pontos De convergência Entre a música Regional do Rio Grande do Sul E as outras Regionalidades Do Brasil E eu busco Incorporar isso Também com Outros tipos De música Com outras Musicalidades Que eu escuto Como o jazz Como eu venho De um ambiente Digamos Rural Embora eu não Morasse No campo Mas é uma Cidade pequena Tem esse ambiente Rural As minhas letras E também E também Nesse momento De transição Entre o Robson Rural E mais Urbano Há também Uma mudança De pensamento E acaba Que minhas músicas Fazem uma referência A essa vida Corrida Da cidade Essas Dicotomias Do ser humano Que ele Às vezes Busca o natural Busca a sua essência Mas ele não consegue Se desprender Daquela agitação Do caos Da cidade E também com isso Eu começo Colocar Em minhas músicas Uma pitada De questionamentos Que vão até Questionamentos políticos Como é uma das canções Que eu cantei Porque Todos Eu acredito Que todos Somos Seres Políticos Todo nosso discurso Ele é Rodeado Por opiniões E como artista Se eu levo A minha poesia Eu exprimo Minhas ideias Através da música Eu tenho também Que defender Pontos Que eu acho Cruciais Que sejam defendidos Eu tenho que cantar Contra a injustiça Eu tenho que cantar Pela liberdade E é por isso Que a política Está dentro Da minha música E aí seu fulano Que fala Tanto Que fala Tanto E não Diz nada Além Do que a mídia Bandida Reaça Cospe Com graça Em cima De vocês Pro cicrano É muito Fácil Viver longe Isolado Da favela Cultivando As mais Belas Flores No eco Frio Das suas Panelas Pinta O rosto Verde Pátria Pinta Silvos Na sua Janela Vale Mais O pau De arara Do que o pão Com Mortadela E aí senhor De fala De fala Difícil Ali na beira Do precipício Do vício Tem um caderno Tão Pouco Usado Posso Posso Pegar Posso Tô Sem Trocado Perdão Senhor Audácia Minha A labuta A labuta Me tirou Do inferno Pra ser Doutor Não Precisa Diploma Aqui Aqui Está Goma Do seu Terno Pinta O rosto Verde Pátria Pinta Silvos Na sua Janela Vale Mais O pau De arara Do que o pão Com mortadela Pinta O rosto Verde Pátria Pinta Silvos Na sua Janela Vale Mais O pau De arara Do que o pão Com Mortadela De arara E quando eu venho pra Santa Maria, com alguns poemas escritos, mas nada, com música, eu me deparo com o Entre Autores, que é o coletivo de... Porque eu era muito fã do Perisca Greco na época, e eu chamei ele no Face, e ele me respondeu, e falou, ah, eu não quero dizer que teus poemas são bons ou ruins, porque cada pessoa é uma pessoa e tem uma ideia, uma referência do que é a música, do que é poemas. Mas vai no Entre Autores, lá os teus poemas com certeza vão virar música, e tu vai aprender muito com eles, e também eles vão aprender contigo. Aí eu comecei no Entre Autores, conheci o João Canieschi lá, foi uma das primeiras pessoas que foi me inserindo nesse meio, eu fui aprendendo, tanto que dentro de Entre Autores, um mês assim, eu já tinha composto a minha primeira música. Porque eu também comecei a ter coragem, a acreditar no Robson artista, no Robson poeta, e a partir de então eu começo a compor os meus primeiros versos musicados. Primeiro ponto, para ser um artista independente, tu tem que trilhar uma estrada não tão fácil assim, um tanto quanto pedregosa. E quando a gente vai mostrar o trabalho para as pessoas, vai buscar um lugar para fazer o som, para mostrar a tua arte, já existe uma barreira, porque a gente sabe que a música é algo hoje em dia, principalmente muito comercial. E os locais que se toca música se busca também um lado muito comercial. Então é difícil levar uma arte independente para um lugar, não só na música, mas outros movimentos artísticos, outras maneiras de representação artística, é difícil. Porque as pessoas que vão assistir, que vão acompanhar um trabalho, eles querem cantar junto, eles querem dançar aquela música que eles são acostumados a ouvir. Então é muito difícil. E também existe uma barreira das pessoas quererem conhecer algo novo e que não faz sucesso. Existe, de certa forma, um preconceito sobre as coisas que não estão na mídia, não estão fazendo muito sucesso. Então é bastante difícil. Porém, isso também nos deixa fortes. Tu quer mostrar o teu trabalho e, por exemplo, eu, apesar de eu compor músicas que são também música popular, mistura samba, mistura jazz, tem uma pegada de rock, tem uma coisa muito regional nas minhas canções. E isso também há um afastamento, porque às vezes a música regional gaúcha está muito distante das pessoas que moram na cidade. Tu vai escutar algumas músicas regionais, mesmo eu que venho de uma cidade pequena, mais interior, eu não conheço muitas palavras do que se diz lá. É um dialeto muito regional e isso distancia um pouco as pessoas. Então, quando tu começa a fazer música independente, no meu caso, por exemplo, eu busco agregar com a minha música e não fazer minha música soar regional, minha música soar popular ou minha música soar como as pessoas querem que soa. Eu quero que minha música soe de maneira universal. Que tanto a pessoa lá do campo, que está escutando o seu radinho no galpão, quanto a pessoa que mora na cidade e que gosta de um beat na música, que gosta de uma guitarra na música, todas essas pessoas vão se unir e sentar ali para escutar a cantiga em uma voz que seja universal mesmo. A CIDADE NO BRASIL PESCADOR 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 Espuma, água de rio Crosta imersa Deu volume Corpo de anzol, alma de rio CIDADE NO BRASIL Noite escura Luz de vagalume Vaga alma pescadora CIDADE NO BRASIL Não voltarás A sua amada Faz companhia aos que dormem Nesta barranca dourada Procuro o rio que corre pro mar Navego forte contra o vento Mostrando que a força desse sonhar Supera as ressacas do teu amor CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Nas linhadas desta vida O amor morreu calado Por tentar matar a sede Desses sonhos Naufragados O pesqueiro O pesqueiro Beijou o fundo Muitos sonhos Pouca sorte Choraram almas Na barranca O pescador O pescador Fisgou a morte Procuro o rio que corre pro mar Navego forte contra o vento Mostrando que a força desse sonhar Supera as ressacas do tempo Esta velha alma de rio Quisera um dia ser lagoa Buscando nos mistérios das águas Os caminhos pra voltar Mas é o tempo que navega Contra esta brava corrente Nesse estilo que mingo a alma E um coração Um coração que quer sonhar Procuro o rio que corre pro mar Navego forte contra o vento Mostrando que a força desse sonhar Supera as ressacas do tempo Me am acredita no Senhor fol ол Oh, 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 oh